Tá gravando já? Tá gravando já? Maravilha, maravilhosa Maravilha, maravilhosa Irmãs metralha, maravilhosa Irmãs metralha, maravilha As irmãs metralha rebolando é uma loucura Parece mágica o que ela faz com a bunda Essa mina rebolando é uma coisa absurda Parece mágica o que ela faz com a bunda Vai cá, bum, 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 dá pra trás Movimento pra direita, vai Movimento pra esquerda, vai Movimento pra cima, vai Agora cai Movimento pra direita, vai Movimento pra esquerda, vai Movimento pra cima, vai Agora cai Vai cá, bum, 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 Movimento pra direita, vai Movimento pra esquerda, vai Movimento pra cima, vai Agora tá gravando já? Tá gravando já? Maravilha, maravilhosa Maravilha, maravilhosa Irmãs metralha, maravilhosa Irmãs metralha, maravilhosa As irmãs metralha rebolando é uma loucura Parece mágica o que ela faz com a bunda Essa mina rebolando é uma coisa absurda Parece mágica o que ela faz com a bunda Bum, 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 Movimento pra direita vai, movimenta pra esquerda vai, movimenta pra cima vai, agora cai Movimento pra direita vai, movimenta pra esquerda vai, movimenta pra cima vai, agora cai